Pra onde vais, meu querido Tarzan? Aham, pra selva de Mato Grosso. Aui! De um tapete fiz o traje de Tarzan Você de Saronque com o Colosso Eu vou, eu vou, eu vou com meu amor Aham, pra selva de Mato Grosso Eu vou, eu vou, eu vou com meu amor Aham, pra selva de Mato Grosso Enquanto eu caço, você pesca lambareiro A margem do rio Taquarese Por acaso apareceu um jacaré Pois é, não vá se assustar É só me chamar Ahui, é Se eu não vier no elefante eu venho a pé E um tapete eu fiz o traje de Tarzan Você de Saronque com o Colosso Eu vou, eu vou, eu vou com meu amor Aham, pra selva de Mato Grosso Eu vou, eu vou, eu vou com meu amor Aham, pra selva de Mato Grosso Aham, pra selva de Mato Grosso Aham, pra selva de Mato Grosso E um tapete eu fiz o traje de Tarzan Você de Saronque com o Colosso Eu vou, eu vou, eu vou com meu amor Aham, pra selva de Mato Grosso Eu vou, eu vou, eu vou com meu amor Aham, pra selva de Mato Grosso Aham, pra selva de Mato Grosso